O que é isso? Você não pode fazer a plena? Não pode fazer a plena Deste futebol 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 E aí? Lássami! Lássami! Lula! Patrícia, onde vai? Deve fazer o lato a domina! E aí? E aí? E aí? Você não tem nada! Você não tem nada que euurope! Cláudia a minha vida! Cláudia. Olhe o aparelho! A gente tá abandol! É, a gente tá abandol! Hei! Olhe a minha vida! Olhe a minha vida! Olhe o aparelho! Olhe o aparelho! Olhe o aparelho! Olhe o aparelho! E aí Rota, risi, rotava! E aí É chido a esposa, piscando a tuoi É chido a esposa Não, eu acho que a tuoi É chido a esposa Piscando, simma gordo É chido a esposa É a mamãe de um duodinho eu me chamo de alza vizosa, ele chapa no judeu a ti partiu a ti parta da voa a ti partiii a ti partiii é porciii porque é porciii a ti partiu a cava com a mano de manrelha ah o 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 NADA LADY NADA LADY NADA LADY NADA 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 NADA